Em relação ao design de Bingata, como que é o processo criativo para fazer uma arte nova do zero, para criar do zero? No meu caso, o meu processo criativo são umas lembranças do que eu passei lá em Okinawa. Os amigos, uma música, uma situação, conselhos. Então, na verdade, assim, quando eu sei que eu preciso estar criando um novo molde, eu já vou pensando no meu dia a dia, trabalhando e tal, eu vou pensando. Mas na hora que a gente senta, a inspiração não vem na hora, né? Mas aí eu coloco uma música típica, me concentro, começo a lembrar de tudo, como era o meu dia a dia, as pessoas. E aí vem, aí vai nascendo as ideias, né? Aí, assim, até o cheiro do mar, começo a sentir o barulho de Sanchim. E aí a mão já vai criando. Nossa, eu tenho uma saudade. E como é que foi o seu processo? Então, quando eu cheguei lá, né? Eu sempre gostei de desenhar, né? Então, quando eu vi, assim, essa parte de pintar, de desenhar, eu achei que ia ser fácil, né? Eu pensei que, como eu já sabia fazer isso, né? Aqui no Brasil. Mas quando eu fui percebendo que era totalmente diferente, né? Tanto a parte de pintar, porque, como você falou, eram cores específicas que a gente usa na Bing, tá, né? E às vezes eu pintava ali, eu escolhia as cores, e no começo, tipo, assim, você não gostava, sabe? E eu falei, nossa, mas o que eu tô errando aqui, né? Tipo, eu não entendia como fazer aquele, o equilíbrio de cores, né? E isso foi que eu sou um designer, né? Mas aí eu percebi que eu tinha que esquecer tudo o que eu aprendi até hoje, porque é uma coisa totalmente diferente do que a gente aplica aqui no Brasil, assim, com design, com arte, né? Esse equilíbrio de cores, né? Então, essa foi uma grande dificuldade que eu tive. E depois, acho que na parte de criação do desenho também, eu, quando eu comecei a criar meus próprios designers, eu não sabia o que fazer direito, né? Então, por favor, eu vou me inspirar em coisas que eu sei, né? Então, as minhas referências como descendente de ultinante aqui no Brasil é taekô, né? Que eu fazia isá, né? Sanxin, era muito instrumento musical, né? E aí, assim, você até deu uma bronca, assim, falando, por que você tá fazendo sanxin, taekô? Porque não vem de taekô, não, né? Aí, ela falou pra mim que a gente tem que fazer usando alimentos da natureza, né? Tipo, as flores, né? E aí que eu entendi, né? E aí, eu falei, bom, vou ter que pesquisar, porque eu não conheço, né? Eu já tinha ouvido falar do Deigo, por exemplo, mas eu não sabia como que era o Deigo, né? E você falou também que ia se inspirar em música. Inclusive, esse aqui, ó, opa, esse aqui que eu fiz, foi no Shemaltá, né? Eu pensei, vou usar, me inspirar em uma música que é importante, né? Para os descendentes aqui na Wannos, né? E criar um desenho que é inspirado no Shemaltá. Tanto é que eu fiz mais de umas três versões, quatro versões, só as cores são diferentes, né? E uma delas eu consegui entregar lá para o Miyazawa, né? E ficou super feliz, né? Espero que esteja lá na parede da casa dele, lá, quem sabe. Claro, com certeza. Mas aí, nessa dificuldade de criar, eu acabei perguntando, né? Para a Senpai, para a Sensei, se tinha algum significado, né? Os elementos, por que que ia usar essa flor com esse pássaro? Se tinha... E ela falou que não tinha, assim, muito significado. Era mais um equilíbrio mesmo, uma inspiração que vinha da natureza, né? Então, eu achei super difícil no começo, né? Então, quando eu criava, eu buscava fazer... Me inspirar também em coisas que faziam parte das minhas referências pessoais, né? Acho que foi igual você, né? Essa coisa de saudades de Okinawa, e as referências em relação à imigração aqui na Wannos, no Brasil, né? Uhum. É. Na faculdade, foi difícil também. Foi difícil, né? Foi, foi. Porque a gente tem que esquecer tudo que a gente aprendeu, né? Aqui. Sim. E entrar no clima, entender como aplicar as cores, como fazer o recorte, como transformar o desenho, né? Que ele tem que ficar um pouquinho mais não tão certinho, né? Ele tem que ter mais curvas, né? Então, até entender isso foi um pouquinho complicado, mas... É, por isso que é importante o observar, né? É importante ter bastante livro, ter bastante referência, porque tudo que você absorve, uma hora, na hora da criação, ela explode e sai. É, é importante ter bastante referência visual, né? Sim, sim, sim. Lá também, eu estava vendo, lá tinha uma estante cheia, assim, de livros, assim, com referência não só de bígata, mas de outras artes também, de tipografia, de kimono, de várias coisas, né? Tinha livros, tinha dia que eu estava vendo só livros de animal, sabe? Peixe, ostra, sabe? Para ver as conchas, sabe? Então, o bígata acho que é muito referência visual, né? Para poder criar, né? Sim, porque as sombras, né? Do bígata, o detalhe das sombras também tem um estilo, né? Sim, isso eu tive dificuldade também de entender. Sim, e como é que você vai pensar em colocar o mesmo estilo de sombra em uma flor e em um animal? Mas a gente tem que saber, né, como trabalhar essa sombra para ela não perder a característica do bígata, né? Sim. Então, isso é olhando muito o livro, vendo diferenças. Lá em Okinawa, eu ia a algumas exposições, então você acaba vendo a diferença de cada estilo, de cada mestre, de cada sensei, né? E agora, sim, se você olhar no Instagram também, você consegue ver a diferença de cada estúdio, né? Sim, isso que eu recomendo muito para o pessoal que tem interesse em bígata é procurar alguns robôs de bígata que tem no Instagram, né? Eu acabei seguindo vários agora porque acabei aprendendo a apreciar essa arte, né? E só de ver, assim, artes que o pessoal vai postando no Instagram lá, sabe? Dá vontade de querer fazer mais e mais bonito, né? Então, pode ir lá visitar pessoalmente, para ver pessoalmente também. Nossa, e como, né? Pois é. Passar essa pandemia para poder, né, pensar e ir, né? Sim. Sim. É porque é interessante você ver o estilo, né, de cada estúdio. Usando a mesma técnica, o mesmo conceito, mas eles se transformam. É muito interessante ver. Sim. 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 Obrigado.